Olá amores! Vocês vão me ver com a mesma maquiagem, com a mesma roupa, porque eu aproveitei e vou fazer vídeo direto aí, porque eu tô um bocado de coisa atrasada pra vocês. Então vamos lá. O tutorial dessa maqui já tá aí pra vocês no canal, tá bom? Uma maqui básica, com a minha paletinha da Tango, que eu amei, Carol, é a paletinha da Tango, tá bom? E o que eu ia falar? A unha da semana. Fásica. Um rosa, um pink, com um preto e HD. Tá? Pra vocês, vamos lá. A resenha da semana é Dove Óleo Nutrição. Eu já vi esse creme nas lojas e eu estava com receio de comprar. Apesar que eu sempre me dei bem com os produtos da Dove, eu só usava chansu da Dove antigamente. Mas eu fiquei com receio de comprar. Porque meu cabelo, gente, ele tá meio rebelde. Ele só quer seda. Então, meu cabelo só se dá com seda, canechon, gota dourada, Novex e o Daniele Gold. Eu acho que é. Só. Porque ele se dá. E a máscara do Minha Divina Dama. Então meu cabelo tá chato. Mas aí, minha amiga linda, a Aline Pereira, ela me deu de presente o Dove. Né? A gente saiu o dia todo, como vocês sabem, né? Já viram o vídeo aí de comprinha, né? E eu cheguei em casa, gente, com o cabelo. Parecendo que eu tinha passado a hidratação com óleo e tinha deixado ele secar o natural e não tinha tirado. Tinha mais três dias que eu tinha lavado. Porque só o dia todo e poeira e suor, o cabelo ficou pegajoso, horrível. Horrível. E eu lavei o cabelo. Se cheguei em casa, eu lavo o cabelo. E usei. Usei. Três minutos. Hidratação, tá? É... Lavei tudo como foi hoje. Eu tornei a lavar o cabelo. Porque eu não sei de ter o resultado que ela deu. Logo de primeira. Eu fiquei assim, é. Quando chegar na quarta-feira, ó. Na quinta-feira, eu vou lavar o cabelo. E foi o que eu fiz. Eu... Hoje é quinta? É, hoje é quinta. Eu tô doida. É porque é morto e foto a luz o dia todo. A chuva vai chegar às 10 horas da manhã. É por isso que eu tô meio maluca. Então, quando chegou na quinta-feira, hoje, que é quinta-feira, eu fiz. Eu vou usar de novo ela. Porque eu tô meio em dúvida. Pra eu ter certeza se foi isso mesmo que aconteceu. Eu chegava a menina e falava. Então, eu peguei foi testei, tá? Então, meninas. É... Eu tô enrolando vocês. Então, óleo e nutrição. Creme de tratamento e nutrição profunda. Nutre óleos. Sem peso. Dove. Aqui atrás. Tá? Vem explicando. É... Você sabia que o cabelo seco precisa muito mais do que apenas hidratação? Ele também precisa de nutrientes essenciais, conhecidos como lipídios. Tem post no blog falando sobre isso. Lili, bonita, de tudo, um pouco mais. Tem post no blog falando sobre isso, tá? É... Voltando, lipídios. Que restaura sua suavidade e maciez e brilho. A avançada com tecnologia, dove. Fórmula enriquecida com nutri óleos sem peso. Uma combinação única de óleos naturais de argã, coco, amêndoas. Tão finos que são... É isso mesmo. Rapidamente absorvidos para nutrir profundamente e recorre nutrientes essenciais, sem deixar sensação de óleosidade. Tá bom? Nutrição semanal profunda para um cabelo, inclusive, incrivelmente macio, brilhante e cheio de vida. Pronto. Vai ter coisa, um bocado de coisa que eu vou corrigir aí embaixo. Modo de usar. Lava os cabelos. Passa ela, mexa por mexa, deixa 3 minutos. Tá? Ela é desse jeito assim, amarelinha. Pra vocês. Tá? Super cheirosa, cheirosa, cheirosa. E deixa eu parar de lero, 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 lero e falar pra vocês o que é essa idatação. Gente, essa edatação é tudo. Tudo. Se vocês imaginarem, ela é tudo. Maravilhosa, boa, ótima, fantástica, espetacular. Ela é um show, ela é tudo. Reza no mundo, ela é tudo. Gente, você passa... Eu lavei o cabelo com... Primeira vez eu lavei o cabelo com shampoo transparente. Que eu tô usando lá logo de pra acabar. E hoje eu lavei com shampoo transparente. E passei o meu antes queda por cima. Tá? Tirei bem mesmo o shampoo, bem mesmo. E vim... Enxuguei o cabelo e esfumando. Deixei o cabelo ficar bem úmido. Enxuguei bem na toacha, ficar bem úmido e vim com a hidratação. Passei mecha por mecha. Deixei 3 minutos. No enxuguei. Quando você vai enxaguar o cabelo. Que você começa a passar a mão pra tirar a água. Gente. O cabelo parece que vai derreter a sua mão. E você tirando, tirando. Eu fiz... Ai, que sensação gostosa. E vai tirando, tirando. Gente, o que é isso? Eu passei o que? Passei cebo no cabelo. Manter. E banana foi o que eu passei no cabelo. E você vai sentindo o cabelo derreter. O cabelo começa a derreter. Gente, a minha rainha. Estava grossa. Bem grossa mesmo que eu fiz. Eu vou ter que aplicar a ENE hoje. Do jeito que eu vi minha rainha. Eu vou ter que aplicar a ENE hoje. Quem disse? O cabelo secou. Assim. Assim o cabelo secou bem. Bem. Eu só fiz uma touca de meia. O cabelo secou. Deixa o cabelo secar bem. O VT que eu não correi. Eu paguei as contas e botei. O cabelo tava bem seco mesmo. Eu peguei e fui. Fiz uma touca de meia. De meia hora. Só pra... É... As pontas. Só pra isso. Tá? E gente, é maravilhosa. Olha o brilho que ela deu. Eu não passei nada. Nem oro, nem nada. Tá? Olha o brilho. Olha o brilho. O meu cabelo... Ah, gente. Minha raiz como tá. Minha raiz tava inchada. Inchada. Tá vendo? Eu tava com os fios grossos. Tava com os fios grossos. Olha como tá. O cabelo tá super leve. Gente, essa hidratação é maravilhosa. E eu saí correndo agora. Atrás. Deixa o cabelo lavar o cabelo. O cabelo se esqueceu. Fui na rua. Eu rodei. Uma escura toda. E não achei o shampoo. E funcionador. Quem mais salvador souber onde é que tem. Gente, me diga. Porque eu vou comprar. Porque se a hidratação de 3 minutos é boa. Imagine o resto. Eu já usei poucas hidratações de 3 minutos. Eu não gosto muito de estar usando hidratações de 3 minutos. Tá? A minha que fica lá no banheiro. É a da seda, a antiqueda. Que faz cara que eu não uso. E a roxinha também da seda. O riso perfeito. Que eu só uso ela quando eu aplico o Enê. É que eu passo hidratação nela de 3 minutos. Tá? Mas essa aqui. Vai ficar no banheiro. Porque eu vou usar ela em dois meses. Só a sensação. Que eu tive de um cabelo maravilhoso. Super reprovado pra vocês. Eu não fiz resenha. Vamos o cabelo passando. Porque ela é uma de 3 minutos. Então eu preferi vir falar com vocês. Então. Pra vocês que tenham o seu cabelo ressecado. Sentiram o cabelo poroso. Sem vida. Pesados. Usem. Dove, óleo, nutrição. É maravilhoso. E o cheiro que fica o cabelo. Hum. É maravilhoso. Então é isso aí, minha irmã. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Tratação aprovadíssima. Aline. Amei. Adorei. Tá? E te espero ver mais vezes. Né? Amei, amei meu presentinho. Vou comprar sempre. Gostei mesmo. Tá? Um beijo. Fica um Deus. Eu quero o mundo saber. Eu quero o mundo saber. Eu quero o mundo saber. Eu quero o mundo saber.